Rápido e devagar, duas formas de pensar Vou te fazer duas perguntas e quero que responda rápido, ok? Quanto é 2 mais 2? E agora, quanto é 17 vezes 24? Xiii, difícil né? Mas pelo menos acho que você já percebeu que é um problema de multiplicação e acredito que com algum tempo você seria capaz de resolvê-lo A primeira pergunta foi respondida pelo seu lado rápido automaticamente e com pouco ou nenhum esforço chamado de sistema 1 É esse sistema que te ajuda a dirigir um carro em uma rua calma em ler, andar ou até para ver uma novela na TV A segunda pergunta usou o seu lado devagar lógico, e que precisa de esforço, concentração e foco e que se cansa se for muito usada E esse sistema serve para você estacionar o carro em uma vaga apertada preencher formulários, discutir ideias e talvez para poder assistir esse vídeo Agora quero que me responda uma outra pergunta Eu tenho um bastão e uma bola Eles custam 1 real e 10 centavos O bastão custa 1 real a mais que a bola Então, quanto custa a bola? Um número veio à sua cabeça O número, claro, é 10 10 centavos Só que essa resposta está errada E mesmo que alguém pensou na resposta certa Esse número foi o primeiro que passou pela sua cabeça Essa resposta intuitiva e errada é fruto do sistema 1 E só reforça o quanto ela é intuitivo e impulsivo Enquanto o sistema 2 é capaz de raciocínio e é cauteloso Chegando algumas vezes a ser preguiçoso A primeira grande ideia é entender que temos esses dois modos de pensar na nossa cabeça E que agem muito diferentes Cada um tem suas próprias vantagens O problema é quando se usa o sistema 1 Enquanto se precisaria usar o 2 E vice-versa O que foi o que aconteceu na história do bastão e da bola Agora, se eu começar a falar sobre esportes Sobre boliche, basquete ou futebol E depois te mostrar isso Você vai colocar a letra A Mas, se eu começar a falar de comida e receitas E te mostrar a mesma coisa Você tenderá a colocar a letra O O nome para isso é Priming E somente com isso Você pode alterar significamente algumas decisões Por exemplo, tente assistir um vídeo sobre acidentes de carro Antes da sua próxima viagem Você se tornará o motorista mais cuidadoso e sensato já visto Agora, outras duas perguntas A sequoia é a árvore mais alta do planeta Ela é maior ou menor que 365 metros? Agora a outra Qual a altura dela? Responderam? A altura real dela é de 171 metros E você provavelmente respondeu um número maior que esse E como eu sei disso? É porque na primeira pergunta foi colocada uma altura extremamente alta Somente para fazer você pensar em um valor alto Isso se chama ancoragem E é usados aos montes e em todos os lugares Me diga, por quanto você compraria um chuveiro? A não ser que você esteja olhando para comprar Eu posso te dizer que ele custa 10 ou 100 reais E você não saberá me dizer qual está correto Mas a partir do momento que você pesquisa um preço Você passa a se ancorar nesse valor Que é o plausível para você A grande ideia aqui é entender a ancoragem E perceber quando você está usando isso para determinar valores Quando realmente gostamos de uma pessoa Nós tendemos a gostar de tudo o que ela faz ou fala Qualquer coisa, mesmo que seja óbvio Vira uma maravilha para nós E se essa pessoa dizer algo estúpido Apenas dizemos que todos erram Mas se uma outra pessoa que não gostamos Fizer exatamente a mesma coisa Nós caímos em cima A tendência de gostar ou não de tudo o que diz respeito a uma pessoa Incluindo coisas que você nem observou Conhecido como efeito alvo Já teve enormes consequências para o mundo E a grande ideia aqui é conseguir perceber Quantos estamos sendo alvo disso Foi feito um estudo no qual perguntavam para o casal Qual era a porcentagem de contribuição para manter a casa em ordem Como era de esperar As somas das porcentagens do marido e da mulher Sempre eram mais de 100% E esse tipo de estudo pode ser feito em qualquer grupo possível Na escola ou no trabalho Que sempre a soma dos méritos ficará maior que 100% A mera consciência disso é suficiente para tornar qualquer trabalho em grupo mais prazeroso Isso é uma forma do que chamam de ciência de disponibilidade Você consegue enxergar somente o que você faz Não o que o outro faz Outro exemplo de disponibilidade é a preocupação excessiva em andar de avião E a negligência em dirigir um carro Por probabilidades o carro é muito mais perigoso Mas por que acreditamos que não? Disponibilidade A TV, os jornais e todas as outras mídias mostram acidentes de avião Não os milhares de acidentes de carro que acontecem todos os dias Pense como esse conceito pode fazer uma pessoa melhor É melhor ver a vida com bons olhos e descobrir que não se precisa preocupar com acidentes de avião Ou com a possibilidade remota de um atentado terrorista Ou ligar a TV todos os dias Para assistir as constantes notícias de desgraças e mortes Porque isso é o que dá audiência Agora quero falar sobre dinheiro E quero fazer uma aposta com você Vou jogar uma moeda Se você vencer, você ganha mil reais Se perder, perde mil reais Você aceitaria participar dessa aposta? E se eu mudar as regras um pouco? Se você vencer, você ganha agora mil e cem reais Você aceitaria? No ponto de vista de valor, essa é uma aposta boa para ser feita Mas se eu te oferecesse essa aposta agora, você aceitaria? Mesmo sabendo que existem 50% de chances de perder mil reais E mesmo sabendo que existem os mesmos 50% de chances de vencer Muito provavelmente você, como a maior parte dos seres humanos do planeta Não aceitariam Isso se chama aversão à perda Você e a maioria das pessoas tem aversão à perda Eu teria que subir a aposta para uns dois mil reais para que você aceitasse jogar comigo A grande ideia aqui é entender esse aspecto do ser humano E começar a usá-lo a seu favor Quando for pedir algo para alguém Use isso, que a possibilidade de você conseguir o que deseja aumentará consideravelmente Um dos maiores problemas mundiais para transplante de órgãos é a falta de doadores Uma pesquisa observou que o índice de doação de órgãos ficou perto de 100% na Áustria Mas foi de apenas 12% na Alemanha Ficou em 86% na Suécia Mas foi de apenas 4% na Dinamarca E aí, o que podemos concluir com isso? Alemães e Dinamarqueses são egoístas e não gostam dos seus semelhantes? Ou os austríacos e suecos que são bondosos e um exemplo de país? Nada disso A única diferença é que a Áustria e a Suécia tem um formulário Onde as pessoas são doadores de órgãos como opção padrão Enquanto na Alemanha e Dinamarca Você precisa ticar um campo para se tornar um doador Isso é tudo A preguiça em escolher te faz ficar com a opção padrão E essa é uma das várias causas e seu e-mail estar com vários expansos Você, sem perceber, por várias vezes não retira a opção padrão de envio de ofertas Tanto no caso da moeda quanto neste caso Percebemos que não somos seres 100% racionais Mas somos guiados por outros tipos de sentimentos Que por vezes distorcem nossa capacidade de escolha Esse é um dos melhores Um estudo foi feito com um grupo de pessoas e consistia em duas etapas A primeira consistia em colocar a mão em uma água muito gelada por 60 segundos A segunda etapa era mais longa Durava 90 segundos Nos quais os primeiros 60 era idêntios ao primeiro experimento E nos últimos 30 segundos a temperatura subia um pouco Apenas para aliviar um pouco da intensidade da dor Ao final das duas etapas Era perguntado qual delas foi a menos dolorida E 80% dos participantes escolheram a segunda Mas agora tente me dizer Por que as pessoas escolhiam ficar mais tempo sentindo dor Posso te garantir que elas não eram masoquistas O que aconteceu Foi que elas preferiram o segundo experimento Pois era o que trazia menos lembranças de dor Geralmente associamos nossas lembranças pela sensação mais forte e pelo final Nesse caso, como a pior sensação foi a mesma Os participantes foram induzidos pela sensação final A grande ideia aqui é refletir como você está julgando suas experiências na vida Você aproveita todos os momentos ou só dá valor para os picos e para o final? O ser humano é composto de dois eus Um, experiencial, que vive presente E o recordativo, que lembra das coisas do passado Por muitas vezes de maneira errada Lembrando apenas do final e dos picos E esquecendo completamente a duração Então é isso Essa é algumas das muitas, mas muitas ideias que existem nesse livro E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto